Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Frescuras da Tati. E hoje eu quero te dar 5 dicas para você deixar sua casa sempre arrumada. Quem não sonha com a casa super arrumada todos os dias? Principalmente quando chega a visita, né gente? Porque eu não sei o que acontece, mas você pode arrumar a casa todos os dias que a visita sempre vai aparecer na hora mais complicada. Mas com visita ou sem visita, a gente arruma a casa pra gente, não é mesmo? Pelo menos eu amo chegar em casa e me sentir assim abraçada pelo meu lar. Com a casa arrumada é muito mais fácil trabalhar em casa, cuidar das crianças, e, por que não, relaxar. A casa arrumada traz mais segurança para que você desenvolva melhor as outras atividades. Mas hábitos simples e fáceis podem te ajudar a ter a tão sonhada casa arrumada. Antes que eu fale pra vocês quais são esses hábitos, é importante que você tenha em mente que pra que qualquer atividade vire um hábito, ela precisa ser repetida várias vezes. Alguns estudiosos dizem que 21, 30 vezes seguidas. Eu não sei qual vai ser o seu número necessário para que isso torne um hábito na sua vida, mas é importante que você tenha persistência em repetir essas atividades várias vezes. Se você fracassar em algum dia, não se preocupe. O outro dia você começa de novo. Com certeza isso vai virar um hábito na sua vida, uma rotina da família. E com certeza o seu marido, os seus filhos, observando isso, vai virar um hábito também na vida deles. E o primeiro hábito para ter uma casa arrumada não tem jeito. É arrumar a cama. Arrumar a cama todos os dias, logo pela manhã, te traz muitos benefícios. Se você sai ou não sai de casa logo bem cedo, acorde, deixe a cama respirar por alguns minutos. Eu gosto de fazer isso enquanto tomo banho. Enquanto eu tomo banho, a cama respira e logo depois eu arrumo a cama. Eu gosto de fazer isso enquanto tomo banho. E as crianças, desde pequenas, podem já ajudar arrumando a cama delas. Pode não ficar assim tão arrumadinho como você desejava. Mas depois você dá aquele jeitinho escondidinho deles. Mas é importante que eles já criem esse hábito, desde pequenos, de arrumar a sua própria cama. O segundo passo é colocar tudo que está espalhado pela casa no seu lugar. Se as coisas voltam para o lugar, a bagunça não se acumula. Então assim a casa já ganha aquele aspecto de organização. Isso inclui as roupas. Gente, roupa bagunça muito a casa. Então coloque o que é para lavar no lugar de lavar. Se tem roupa para estender, coloque, estenda. Se tem roupa no varal, tire do varal. Já dobre e já guarde. Se cada coisa voltar para o lugar, a rotina vai ser cada vez mais fácil. Se cada coisa voltar para o lugar, a rotina vai ser cada vez mais fácil. Terceiro passo. Deixe a mesa das salas de jantar, da cozinha, balcão e bancadas sem nada em cima. Claro gente, um enfeite pode, né? Mas tire todos aqueles objetos, deixe ela limpa, mesmo que sejam coisas para resolver. Ache um lugar ideal para que você tenha aquelas coisas para resolver, seja um escritório, uma outra mesinha, enfim. Mas que essas mesas, essas superfícies, ficando sem nada em cima, ficando limpas, elas dão aquela amplitude na casa e aquela sensação de bem-estar de casa. Quarto passo. Mantenha as pias limpas. Porque eu estou falando de pias, você deve ter estranhado, né? A gente sempre fala muito da pia da cozinha, da louça, de não deixar acumular a louça, de lavar a louça antes de dormir. Isso ajuda muito a você começar o dia assim do zero. Eu já gosto de lavar, secar, guardar, para que realmente a cozinha fique bem limpinha. O dia que eu estou com uma preguicinha ou estou bem cansada, eu lavo e deixo escorrendo ali. Mas na hora que eu acordo, é bem rápido, como a louça é pequena, é pouquinha, é só guardar rapidinho. Mas eu quero falar também da pia do banheiro. Gente, tem uma atenção especial à pia do banheiro. Aliás, você tem primeiro contato com a pia do banheiro e depois com a pia da cozinha, quando você acorda. Então, a pia do banheiro deve se manter organizada e limpa. Não é necessário você fazer aquela faxina na pia todos os dias. Mas passar um paninho, passar um papelzinho ali com o produto, vai garantir que a sua pia esteja sempre limpinha. Guarde as escovas, escova de cabelo, escova de dente, o que tiver em cima. Deixe o mínimo de coisas possíveis em cima da pia, porque essa tarefa vai se tornar ainda mais fácil. E o quinto e último passo é faça o arrastão noturno. Gente, antes de dormir, coloque tudo no lugar. Volte as coisas para o lugar, porque assim você vai acordar com a casa arrumada. Principalmente quem tem criança, sabe que como é complicado as coisas ficarem sempre no lugar. Até porque ninguém quer uma casa engessada. A casa tem que ter vida, movimento. Mas é preciso que no fim desse dia, todas as coisas voltem para o lugar. Todas as coisas voltando para o lugar, no outro dia será muito mais fácil começar a sua rotina de novo, as suas atividades e assim por diante. Vocês perceberam que esses cinco passos, ele é um ciclo. Porque se você arruma sua cama de manhã, quando você for fazer os seus 15 minutos de organização, as camas já estão prontas. E aí você não tem tanto trabalho assim. Realmente você vai gastar pouquinho tempo. E não se preocupe se você não conseguir colocar tudo no lugar em 15 minutos. Dê uma hora, comece com uma hora, depois vai para 30 minutos, até você chegar no tempo que você tem para disponibilizar para essa atividade. Quando a gente passa para lavar e organizar as pias, se você permanece com uma rotina de organização da pia, não deixando acumular, aqui em casa eu tenho um combinado comigo mesma. Eu não começo uma refeição com louça suja na pia. Então, por mais que eu deixe ali juntar alguma coisinha ao longo do dia, até a próxima refeição isso precisa estar resolvido. Porque depois vem mais louça e aí, quando você vê, você está com uma pia imensa de louça. Então, fazendo dessa forma, você vai chegar ali na última louça, a louça antes de dormir, apenas com algumas coisinhas ali do jantar. Então, fica muito mais fácil e não dá preguiça. E outra dica nessa atividade de lavar a louça noturna, é lavar assim que terminou. Aqui eu tenho uma brincadeira com as crianças. Um lava, outro seca, outro guarda. E aí, a gente transforma essa atividade de uma forma mais divertida, todo mundo conversando, e a gente consegue já sair da cozinha, deixar na cozinha arrumadinha. Não dá preguiça de voltar, né? E se você cumpriu os quatro passos para deixar a sua casa arrumada, o quinto, que é o arrastão noturno, também não vai ser tão trabalhoso assim. Em poucos minutos, você vai conseguir guardar tudinho. É importante que você inclua também as crianças nesse momento. Antes que eles vão dormir, façam recolher todos os objetos que pertencem a eles, roupas, brinquedos, sapato, o que for, e que eles levem para o lugar. Com dois aninhos ali, você já consegue que a criança crie esse hábito. Claro que no começo você vai precisar estar junto com ela, mas depois ela vai ganhando autonomia e fazendo sozinha. Cumprindo o quinto passo, que é o arrastão noturno, no outro dia os seus 15 minutos vão ser mais fáceis, e cada dia a rotina vai ser mais e mais e mais fácil de ser realizada. Bem, gente, eu quis dividir com vocês esses cinco passos que eu faço na minha casa, como eu aprendi a deixar a casa cada vez mais arrumada. Espero que ajude vocês a deixar as coisas mais arrumadas por aí. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscreva no canal para receber todas as notificações. Aperte no sininho e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! E para acabar, o quinto passo. Faça o arrastão noturno.